Envelopes, pacotes, encomendas. Todo mundo já precisou dos serviços dos Correios em algum momento da vida. Mas como garantir que os envios vão chegar no prazo e no destino correto? Para a vice-presidente de encomendas dos Correios, Darlene Pereira, o primeiro passo para uma entrega tranquila é prestar atenção no endereço do pacote. O correto endereçamento de encomendas é fundamental para que haja efetividade na entrega, e o consequente cumprimento dos prazos. O CEP incorreto traz alguns problemas. Atraso na entrega, impossibilidade de entrega no endereço previsto, ocasionando a devolução da encomenda ao remetente, e entrega endereço incorreto. Isso tudo gera um retrabalho para os Correios. Além do CEP, o Código de Endereçamento Postal, embalagens, etiquetas e códigos de barra aumentam a segurança da entrega. Acostumado a enviar encomendas, o aposentado Raimundo Sobrinho garante que as dicas funcionam. Ele me dá um papel, isso aqui, que é os registros. Então é tranquilo. Inclusive pode acompanhar pelo site dos Correios. Para ajudar nos envios, os Correios disponibilizam um guia na internet com dicas, informações e modelos de embalagens. Nós lançamos esse guia para a gente perceber essa necessidade. Esse lançamento ocorreu em dezembro próximo passado, está disponível no portal dos Correios. E lá, quando houver dúvida, os clientes podem acessá-lo.